Quando o meu erro e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curada Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Senhor, quebra o meu orgulho Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Quando o meu erro e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do teu amor Com as águas do rio Então subirei Como na mão curada Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer Me mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Como na mão do teu poder Eu quero descer 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 Eu quero descer